Essa é a letra mais difícil do mundo Assim ó Bala, 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 berê, berê, berê Bala, 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 bera, berê, berê, berê Bala, 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 bera, berê, berê Pela lei de Ceará e fazendo barabere Quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim ó Bara, bara, bara Bara, bara, bara Só pra vocês vai Bara, bara, bara Bara, bara, bara E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente Bara, bara, bara Bara, bara, bara Bere, 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 bere Bara, bara, bara Bere, bere, bere Bela, bara, bara 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.